Este vídeo tem caráter informativo e educacional, não substituindo uma consulta médica. Não faça automedicação, procure sempre por um médico da sua confiança. David Sinclair é professor do departamento de genética na Universidade de Harvard Medical School. Ele é o criador de 35 patentes e recebeu planagens. Em 2014, ele esteve na lista da Time Magazine, das 100 pessoas mais influentes do mundo e listado como o top 50 da Time em saúde já em 2018. David Sinclair foi um dos cientistas que isolou a molécula do resveratrol e desde então vem estudando-a. Atualmente com seus 54 anos de idade e com sua carinha de 35. Sua descoberta em 2007 e suas células estaminais pluripotentes induzidas rapidamente ficaram conhecidas como fator yamanaka. Lembrando que, se você conhece hoje a substância chamada resveratrol, esse crédito é dele, pois Sinclair iniciou a sua pesquisa, sua carreira, estudando essa molécula. O geneticista é autor do livro Tempo de Vida. Por que envelhecemos e por que não precisamos? Traduzido para o português, com seu título original, Lifespan. O que este homem está fazendo é, basicamente, ativar os genes da longevidade e silenciar os genes do envelhecimento, reiniciando todo o sistema. Os genes da longevidade podem ser ativados por meio das sirtuinas. Dr. David Sinclair explica que estuda oito sirtuinas, mas existem mais sirtuinas, porém, dessas oito, duas ou três são as mais importantes. Ativando esses genes, ele consegue reverter o processo de envelhecimento biológico. E é isso que ele tem feito em si mesmo e em seu pai. Também Dr. David Sinclair afirma ter criado em seu laboratório um cérebro humano a partir de células-tronco. Sinclair, usando de algumas proteínas danificadas e alguns métodos, consegue avançar o envelhecimento desse cérebro, deixando-o mais velho do que no momento da sua criação. E, também ao mesmo tempo, com o uso dos genes anti-envelhecimento, reverter todo esse processo de envelhecimento induzido nessa rede de tecido neural. Este cérebro por ele mesmo criado. Fascinante, não? Mas você pode estar se perguntando, mas como reiniciar tudo e parar de envelhecer, ou como rejuvenescer, é possível? A resposta está nas substâncias que David Sinclair usa. Ele chama de moléculas. Essas moléculas são alguns suplementos e alguns fármacos, no máximo dois fármacos que ele utiliza, capazes de ativarem os genes da longevidade. Essas cirtuínas. Vamos citar agora alguns dos suplementos e moléculas que David Sinclair usa para manter-se jovem e reverter o processo do envelhecimento. Mas já diz aí pra gente se você está gostando deste vídeo. Deixando o seu like é a melhor maneira de você dizer. O primeiro suplemento e o queridinho de Sinclair é o resveratrol. Essa substância é um polifenol. Está presente nas uvas e em algumas plantas que a produzem para se defender de situações adversas na natureza. As chamadas fitoalexinas. O resveratrol ativa os genes das cirtuínas, especificamente as cirtuínas 1 e 2. E também é um poderoso anti-inflamatório. Protege o nosso genoma e também o nosso DNA. Sinclair toma 1 grama de resveratrol pela manhã com uma colher de azeite. Ácido alfa-lipoico ou ALA. Um poderoso antioxidante. Esse suplemento recicla o ciclo da vitamina C e da coenzima Q10, reaproveitando essas substâncias nas células. E também é um cofator essencial para a produção de mitocôndria, fazendo com que as enzimas transformem nutrientes em NMN. Um precursor de NAD+, fazendo com que as cirtuínas funcionem melhor, havendo uma melhor reparação celular. O NMM é uma substância encontrada em todas as células vivas e aumenta os níveis de NAD+, que regula as mitocôndrias. Segundo David Sinclair, o NAD+, diminui a idade dos seres vivos e ele considera esse suplemento o mais importante anti-idade. Abre aspas. Uma verdadeira fonte da juventude. Fecha aspas. O NMN também é ingerido pela manhã e em jejum. Vitamina K2. A vitamina K2 melhora o aspecto da pele, remove o calço dos tecidos moles, como das cartilagens, das articulações, dos músculos, e leva esse calço para os ossos, onde é o seu lugar, melhorando a mobilidade, promovendo elasticidade de todo o corpo, incluindo a elasticidade das artérias. A vitamina K2 funciona em sinergia com a vitamina D3. As doses também não são reveladas por David Sinclair, mas, normalmente em indivíduos saudáveis, usa-se 100 microgramas diariamente após as refeições, pois trata-se de uma vitamina lipossolúvel. Coenzima Q10, outro poderoso antioxidante que participa da produção de ATP, a moeda energética das células. A coenzima Q10 reduz consideravelmente o estresse oxidativo, além de contribuir para a prevenção de doenças neurológicas. entre outras funções bioquímicas. Sinclair não menciona quanto toma de coenzima Q10, mas, sempre pela manhã, junto com todos os seus coquetéis. Quercetina e fisetina são duas moléculas senolíticas que limpam as células senescentes, as células velhas, chamadas de células zumbis. Também um poderoso anti-inflamatório. Promove a longevidade. Promoveu a vida em ratos em laboratório. A aspirina. Estudos já demonstraram que a aspirina, em baixas doses, tem ação anti-inflamatória dos vasos sanguíneos, promovendo uma saúde cardiovascular. A dose diária usada por Sinclair é de 83 mg ao dia. Baixas doses de aspirina ou ácido acetil salicílico são seguras, pois há menor risco de hemorragias. Menos efeitos colaterais, como alteração das plaquetas, haja visto que foram relatadas alterações plaquetárias irreversíveis em pessoas que faziam uso de aspirina nas doses superiores a 100 mg dia. Ainda, outro benefício da aspirina é que, em baixas doses, pode reduzir o índice de câncer. Segundo estudos, metformina. A metformina é um remédio usado nos diabéticos, especificamente diabetes tipo 2. Este fármaco age melhorando a resistência insulínica, baixando a glicose no sangue e evitando a glicação. A tão temida hemoglobina glicada. É sabido que diabetes com a hemoglobina glicada, em valores acima dos normais, são pessoas mais envelhecidas, têm uma pele mais flácida, seca e tecidos mais vulneráveis. A metformina mostrou prolongar a vida útil em humanos e é uma substância com efeito hormético, deixando as nossas células em modo de reparo. Tem efeito muito parecido com a restrição calórica do jejum e efeitos semelhantes aos dos exercícios físicos. A metformina também tem um efeito anti-câncer. A dose ingerida diariamente por Sinclair é de 1 grama ao dia antes de deitar. E para finalizar, o geneticista também pratica jejum e estressa o seu corpo, um estresse considerado bom, como o exercício de alta intensidade que levam o corpo à falta de oxigênio, a chamada hipóxia. Segundo David Sinclair, forçar as suas células a esse fenômeno de hipóxia por alguns segundos ou até minutos é um fator de estresse onde o organismo sai da sua zona de conforto. Sair da zona de conforto é algo benéfico e que também ativa os genes da longevidade, aquelas sirtuínas mencionadas no início do vídeo. Ficar submerso em banheira com água fria e com gelo, também banhos frios, ficar também um período sem oxigênio ou provocar a hipóxia são métodos de estressar o corpo e ativar os genes da longevidade. Hoje, com 54 anos de idade, Sinclair conseguiu de fato reverter a sua idade biológica e atualmente Sinclair tem 32 anos na sua idade biológica antes de iniciar este protocolo. Por ele mesmo desenvolvido, Sinclair tinha 48 anos de idade na sua idade biológica aos seus 50 anos de sua idade cronológica. Tudo isso é a ciência baseada na epigenética, seu estilo de vida podendo mudar a sua genética.